Diplomatas do Egito tentam retomar as negociações por um cessar-fogo no conflito entre Israel e Hamas com o início do Ramadã. O pedido por mais uma rodada de conversas entre representantes do grupo terrorista e israelenses foi feito pelo presidente egípcio ontem. O porta-voz do Hamas culpou Israel por mais uma falha nas tratativas, por uma trégua na violência em Gaza e diz que os rebeldes querem o cessar-fogo. Já os israelenses afirmaram que as medidas impostas pelo grupo extremista não vão ser atendidas. Durante o fim de semana, o presidente dos Estados Unidos disse que o primeiro-ministro de Israel devia estar mais atento às mortes de civis palestinos no conflito. Joe Biden afirmou que a posição de Benjamin Netanyahu prejudicava os interesses israelenses e que uma ação em Rafah representa uma linha vermelha. Em resposta, o premier defendeu as ações militares na faixa de Gaza e diz que o líder americano está errado. A situação na região tem se agravado com um conflito que já dura mais de cinco meses. Segundo a ONU, um quarto da população de Gaza está à beira da fome. Dados do Ministério da Saúde do enclave apontam mais de 31 mil mortos. Israel contesta esses números e defende que do total de vítimas, 13 mil são terroristas. Bandeirantes 7 e 16. Os Estados Unidos...